Música 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 Muito bonito Aqui é o Forte São Mateus Final de 1616 1616, olha só quanto tempo Canhões originais Aqui é tranquilamente onde ficava a guarita É mole Outro lado do Forte Aqui é a entrada do Forte Traçamento original Aqui é o caminho de ir embora Aqui é a entrada do Forte Aqui é a entrada do Forte Aqui é o Passarelo, eu vou sair do Forte Aqui é o Passarelo, eu vou sair do Forte Não vou sair do Forte